Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório! E vamos falar hoje sobre um dos maiores tiros no pé que a Riot já deu em toda a sua história. Nessa última atualização, a gente teve aí a pré-temporada do League of Legends. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Eu acho que é normal. A pré-temporada do League of Legends vai fazer com que tenha pessoas que gostem e tal, que explorem aí as suas mudanças e outras pessoas que vão ficar mais animadinhas, né, Borocochô. Mas, o problema não é a pré-temporada, o problema não é as mudanças que os personagens estão sofrendo. O problema é uma feature, entre muitas aspas, que a Riot colocou no Champions Select. Bom, como vocês devem ter visto aqui alguns vídeos onde eu comentei sobre essa mudança, agora o Champions Select é completamente anônimo. Então, você não vê o nome dos usuários que estão jogando junto com você. Isso, segundo a Riot, é uma coisa que foi criada justamente para evitar que as pessoas fiquem falando, por exemplo, ah, você jogou de mestre na última. Então, nessa partida eu vou quitar. Ou eu não quero saber de jogador de mono-mestre ou coisa do tipo. Até aí, tudo bem, né? Só que vamos lá. Eu comentei sobre isso anteriormente e eu falei que é pouquíssimo o número de jogadores que me engajam com o League of Legends dessa maneira. Tipo, talvez 5% dos jogadores de League of Legends engajam com o League of Legends dessa maneira. No Raelo, no nível alto, a galera lá usa muito. Até porque, né? Tipo, se você não manja de League of Legends, você pode utilizar sites como op.gg, por professor, para você saber as estatísticas dos jogadores que estão na sua partida. E aí você sabe se você deve continuar na partida ou não. Você sabe, por exemplo, o cara vai e fala para você, deixa eu jogar no mid, por favor, eu caí de suporte. Joga de suporte aqui. Aí você pensa, bom, o cara joga muito melhor do que eu. Então é melhor jogar de suporte. Aliás, de mid e eu jogo de suporte. Você pode fazer isso. E tem jogador de Raelo que faz. Só que agora não pode mais, porque foi proibido. E não só isso, rolou até ameaças. É? De que se você estiver utilizando algum sitezinho para você pegar essas paradas aí, você pode tomar um banimento. É, meu amigo, olha só que nível a gente chegou em ser banido. Porque você viu o nome de um jogador que está na partida antes de você entrar na partida em si, né? Só que aí, qual é o problema que está acontecendo? Por que essa mudança foi um grande tiro no pé? Bom, essa mudança foi um grande tiro no pé porque a Riot, ela pretendia fazer um rework no Shepo Select. O que funcionaria no Shepo Select? Você poderia dar reportes, você poderia fazer análise das partidas com muito mais precisão. E isso, de certa forma, seria um recurso que você poderia utilizar, por exemplo, contra um sequestrador de partida. E pra quem não sabe, aquele jogador que entra na partida e fica falando Olha, se você não deixar eu jogar no mid, ou se você não deixar eu jogar com um campeão tal, ou se você não banir X, Y, Z, Dooper, não sei o que, eu vou trollar, eu vou fidar, eu vou estragar sua partida, eu vou fazer você perder sua melhor de 3. Bom, também tem outro ponto aí, né? Que são aqueles jogadores que ficavam analisando se você estava na melhor de 5 pra fidar sua partida também, né? Então isso, de certa forma, nunca mais vai acontecer. Não vai ter como o jogador olhar e falar Olha só, o fulano tá na melhor de 5 aí, bora fidar? Não vai acontecer mais, graças a Deus. Mas ainda pode acontecer na partida quando você estiver no meio dela, né? Porque o cara vai poder ver de qualquer forma ali Olha só, o fulano tá na melhor de 5, agora já dei play, então agora eu vou estragar essa partida por causa disso. Não me pergunte porquê, mas tem muito jogador com espírito de porco nesse estilo, tá? De qualquer maneira. Então a Riot pegou e removeu, né? Os nomes e aí, de certa forma, acabou a toxicidade, certo? Dedão pra cima. Então, aí que você se engana, meu amigo, aumentou. Por quê? Porque agora tem jogadores que estão aproveitando, que eles estão anônimos, pra pegar e falar coisas horríveis no chat. Então o cara tá anônimo, não tem como você saber quem ele é. Ele pode falar coisas pesadas, ele pode te xingar, ele pode falar qualquer merda que ele quiser e você não vai ter como identificar esse jogador. Você pode chegar ali, por exemplo, no Rael e escrever uma bomba gigantesca sobre algum jogador profissional e simplesmente alguém printar e postar isso no Twitter e ninguém vai saber que era você. Ninguém vai saber que você tava naquela partida. Ah, Dark, mas a Riot, ela bane esse tipo de jogador. A Riot, ela tem um sistema ali que analisa as coisas que ele tá falando no Shaper Select também. Então, se ele falar alguma porcaria muito pesada, não tem problema não, ele vai tomar ban. Olha, se você pensa assim, eu quero que você pare, sente e fale pra mim assim. Você realmente acredita no sistema de banimento da Riot? Você realmente acredita que um jogador que chegou ali e falou uma coisa pesada pra você vai tomar algum tipo de restrição no Shaper Select? Se você acredita nisso, então escreve nos comentários aqui sim ou não. Eu quero saber se você realmente acredita que vai ter um cara que vai chegar ali na anonimicidade, vai te xingar por qualquer motivo que seja, vai falar qualquer merda que seja, falar alguma coisa racista, sei lá, e a Riot vai banir ele. O sistema de League of Legends, ele pega nomes e palavras que são ditas durante o chat dentro de partida e ele bane automaticamente. Não é à toa que agora a gente tem esse sistema chamado Tolerância Zero. Mas esse sistema Tolerância Zero não funciona no Shaper Select ainda. E outra coisa, a gente sabe que o Shaper Select tem menos peso do que as partidas dentro de partida, né? Então você vai falar alguma coisa dentro de partida e você toma restrição. Mas fora do League of Legends é bem raro você ver um jogador que tomou algum tipo de restrição. Mas não é impossível você encontrar. Sim, tem jogadores que tomaram restrições porque eles falaram porcarias no Shaper Select. Mas visto que existe uma quantidade absurda de jogadores que ficam fazendo sequestro e coisa do tipo do nível mimado, né? Ah, você vai trocar aqui comigo, senão eu vou fidar. Então a gente sente que realmente não tem nenhum tipo de punição. E agora a Riot criou uma cortina em cima desses jogadores. Porque imagine a seguinte situação. Você vai, entra numa partida. Aí o cara tá lá. Olha, eu caí aqui no mid e eu só jogo de suporte. Então eu vou fidar se você não deixar eu jogar de suporte. Vamos inverter um pouco a brincadeira aqui. E aí você pensa, ah, ponto, ferrou. Ah, eu vou jogar de qualquer forma. E aí alguém quita. Aí volta a partida. Como você vai saber que aquele cara que tava ali trolando, ele não vai cair na sua partida de novo e ele vai fazer aquilo, sabe? Como é que você vai saber pra se proteger desse tipo de coisa? Aí a Riot fala, não, mas é a gente que tem que te proteger disso. A gente que vai criar sistemas pra pegar e deixar o League of Legends mais justo pra você. Você não precisa se preocupar com isso. Mas é aquilo, cara. Tipo, é a nossa proteção. É a gente se resguardar dentro da partida. E você não vai conseguir mais se resguardar. Imagina só, você entrou na partida, caiu com o cara no time adversário, o cara te xingou pra caramba. Falou um monte de coisa. Na outra partida você entrou e você tava até triste porque você caiu com esse cara. Mas aí ele caiu na sua equipe dessa vez e você não tem como saber. E aí entra na partida, o cara tá lá e ele começa a te xingar e te descascar. E o pior de tudo, é um cara que joga mal. Um cara que fidou na última partida e ficou te xingando. E agora ele tá na sua partida de novo e ele vai fazer exatamente a mesma coisa ou pior. Porque, infelizmente, né, ele deve tá puto pela última partida também. E você não tem como saber. Você não tem como fazer nada em relação a isso. E tudo isso, justamente pra proteger você. Olha que maravilha que a Riot fez, hein? Porque, segundo a Riot, tem muita gente que é tóxica falando de metagame. Ah, você está jogando com um personagem independente. Independente de você ter o nome ali ou não. Se você pegar time, suporte e mídia, a galera vai te xingar por causa disso. Não é porque o cara vai entrar no OP.GG e ver sua conta que ele vai deixar de ser tóxico com você. Ele não vai. A Riot tirou um recurso muito importante dos jogadores. E eu acho que não foi uma boa ideia fazer isso não, viu, cara? E agora a gente tá vendo a comunidade inteira de League of Legends se posicionar contra isso. E, cara, essa é uma mudança focada em jogadores de alto nível. É uma mudança pros desafiantes. E por que não deixar somente as filas desafiantes pra funcionarem assim? Porque a imensa maioria dos jogadores simplesmente não engaja com League of Legends da maneira que isso faça diferença. Mas, na hora de ter um troll, vai cair troll tanto no desafiante quanto nos níveis baixos. E arrisco dizer pra você que vai ser 100 vezes mais trolls no nível baixo do que você vai encontrar no nível alto de League of Legends. E o que a Riot fez foi pegar e passar um panaço pra esse tipo de jogador. Porque agora você não tem como saber quem é quem. Então, você não vai saber se o cara tá trollando ou não. Você só vai saber depois que a partida terminar, basicamente. Porque aí, GGWP. E quando você entrar em outra partida, você só vai saber quando a partida estiver começando também. Então, no final das contas, você vai ter que ser obrigado a jogar com os trolls, independente da situação. E pior, agora os trolls vão se sentir muito mais, como posso dizer, seguros de fazer suas trollagens. Porque você não vai ter como identificar eles de forma alguma no Shape of Select. E é isso que tá acontecendo agora. Muitos jogadores estão postando prints aí de coisas terríveis que estão sendo ditas. Que, como você pode ter visto, eu não botei nenhuma aqui nesse vídeo. Porque essas postagens derrubariam meu vídeo, com certeza absoluta. Então, eu preciso nem botar. Até porque é muito pesado e, tipo, tá rolando na gringa, tá rolando no Brasil. E é isso aí. Péssima decisão da Riot Games. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.